Moraes aplica nova multa de 135 mil reais a Silveira por descumprimento no uso de tornozeleira eletrônica. Em nova decisão, o ministro afirma que as condutas do deputado revelam seu completo desprezo pelo poder judiciário, entre aspas. Como eu disse, o ministro aplicou uma nova multa ao deputado federal Daniel Silveira, que havia sido condenado pelo mesmo ministro a oito anos e nove meses de prisão por ataques aos poderes e aos ministros da corte, mas teve a sentença anulada pelo indulto da graça concedido pelo presidente Jair Mercês Bolsonaro. Em nova decisão, Moraes afirma que as condutas do réu revelam o seu completo desprezo pelo poder judiciário e diz que já foi verificado em diversas ocasiões, o que justifica-se a fixação de multa diária para assegurar o devido cumprimento das decisões impostas pela corte. Como é que fica agora essa situação do Daniel Silveira, Alan Lopes? Vai ficar inelegível? Vai ter julgamento? Como é que você acredita que será o desdobramento desse embrólio, mais um embrólio jurídico envolvendo a política brasileira? Mais um capítulo inaceitável desse episódio que a gente está presenciando desde que um inquérito foi aberto de ofício, onde o próprio ministro investiga, julga, condena, aplica sanções e não se tem a quem recorrer. Agora o que a gente está vendo é uma outra multa absurda. Depois da multa de 405 mil reais, mais uma multa de 130. Enfim, essas multas não vão acabar nunca, até que ele cumpra seu objetivo, que é deixar o Daniel Silveira inelegível. Eu acho que já se criou um entendimento dentro da própria corte de não se passar por cima do indulto do presidente no que tange a questão da liberdade do Daniel Silveira. Eles vão tentar criar esse discurso de que não vão passar por cima do indulto do presidente, ele não vai ser preso, mas vão colocá-lo inelegível. Me parece que está muito claro essa estratégia para não parecer que eles perderam a guerra, a queda de braço e não sair desmoralizado. Agora o que vai sobrar para a gente ver é qual será a reação disso tudo. É isso que a gente está aqui observando como vai reagir o povo, como vão reagir as instituições, o Senado, a Câmara principalmente, como vão reagir a isso, porque vocês no futuro também serão perseguidos. Não se esqueçam, outro dia mesmo, um senador, o senador Cajuru, independente do que ele pensa, do que ele defende, mais um que perdeu sua prerrogativa. E assim, aos poucos, vão perdendo outros. Não se esqueçam que o Franciscini perdeu seu mandato outro dia também. Vocês permitiram abrir um precedente perigosíssimo, perigosíssimo. E agora vão colher com isso. O que a gente está lamentando e muito aqui é o fato desse episódio ter acontecido com um deputado que é um cara fiel, um cara honesto, um cara que não tem histórico de corrupção, um cara que contribui e soma para a política brasileira. Diferente de outros parlamentares que envergonham a política, que têm histórico em casos de corrupções e tudo mais, esses não acontecem nada. Aliás, eu já vi diversos processos. Renan Calheiros é um. O que não falta é processo do Renan Calheiros na Suprema Corte. E o que acontece com o Renan Calheiros? Nada. Absolutamente nada. Agora, o Daniel Silveira, que não roubou, que não matou, que não desviou verba pública, apenas que manifestou sua opinião, esse está sofrendo uma clara perseguição política. É aguardar para ver qual vai ser a reação. Porque a ação já está muito clara, que vai ser deixar o deputado inelegível. É verdade. Tudo leva a crer que essa é a intenção desse ministro, né, Alan? Gustavo, eu vou ler um pedacinho aqui do exposto, como diz ele mesmo, na decisão. Abro aspas aqui ao ministro. Diante de todo exposto, verificada a não observância das medidas cautelares impostas em nove ocasiões distintas, caracterizadas como descumprimentos autônomos e considerando a multa diária fixada e referendada pelo plenário dessa Suprema Corte, é exigível nova sanção pecuniária cumulativa anteriormente fixada no valor total de 135 mil reais, determinou o ministro Moraes. é uma sanha absolutista, no meu ponto de vista, mas já vista que ele fixou um prazo de 24 horas para a defesa se manifestar, prazo inexistente no ordenamento jurídico, né, Gustavo? Pois é, esse assunto vem se tornando complexo. A gente precisa entender que o sistema levou 15 dias para responder à graça presidencial, traçar uma estratégia para, no fundo, no fundo, começar a nos jogar contra o presidente Bolsonaro, porque o presidente deu a sua declaração dizendo que a graça seria cumprida. A gente precisa entender isso, a gente precisa ter muita calma na hora de analisar isso tudo. O objetivo, do outro lado, é que o Daniel Silveira realmente não saia candidato. O objetivo, do outro lado, é que o povo saia do poder. O objetivo, do outro lado, é que o presidente não seja candidato. O objetivo, do outro lado, é que o Lula volte a governar o país. O objetivo, do outro lado, é que o Brasil caia na mão da esquerda, como no globalista. A gente sabe disso. Então, a gente tem que ter muita sabedoria para lidar com essa situação. Ontem existia um fato muito importante. A mudança da advogada do Daniel Silveira. A mudança do advogado que representa o Daniel Silveira, não criticando o advogado interior, não estou dizendo que ele é ruim, nada disso, mas é uma mudança de postura de como lidar com essa situação. E por que essa mudança de postura, na minha opinião? Para se encontrar uma saída, para que não haja aquilo que o outro lado tanto quer. Que Bolsonaro dê o primeiro passo em direção a uma ruptura. O presidente tem as eleições em suas mãos. O presidente quer fazer tudo dentro da Constituição. O presidente quer punir aqueles que erram dentro da Constituição. E essa punição, por exemplo, é ele chegar ao poder. Isso é uma punição para essa gente. Isso é um peso para essa turma toda. Mas eles querem que o presidente dê um primeiro passo em direção à ruptura para eles usarem toda aquela narrativa que já foi pregada, inclusive, no exterior, de que o presidente tem cooptou o Exército, as Forças Armadas, e está querendo implantar uma ditadura no Brasil. A gente precisa ter muita calma e entender esse jogo. Ontem a gente discutiu muito sobre isso, não é, Caivano? Quando a gente fez o Jornal da Cidade Online à noite. Nós falamos muito sobre isso. É momento de calma, é momento de entender, como o Alan falou, é esperar qual vai ser a reação agora. A gente não pode exigir que a reação seja imediata. A gente não pode querer que a reação aconteça de um momento, num momento seguinte. O outro lado conta com isso. O outro lado conta com a nossa cobrança em relação ao presidente. E eu salientei isso. Ninguém esperava a graça presidencial. Ninguém. Eles ficaram tontos. Nem nós, nem eles. Eles ficaram tontos. E o presidente agiu, naquele momento, com um remédio correto para trazer a discussão para dentro das quatro linhas. Agora eles querem voltar a essa perseguição, indo por um outro caminho, como o Alan bem falou. Olha, ninguém discute, o presidente deu a graça, mas existe multa. Existe a questão eleitoral. Eles querem continuar atrapalhando por um outro caminho, forçando o presidente a tomar outra atitude. O presidente está sabendo jogar esse jogo. Por mais que a gente fique aflito, por mais que a gente fique nervoso, por mais que a gente veja injustiça, a gente precisa ter calma e entender aquilo que o presidente está fazendo. Qual é o grande objetivo nosso? Colocar o presidente, mais uma vez, na cadeira de presidente da República, da presidência da República, a partir do próximo ano. Eles sabem disso. A gente fala sempre aqui. Quem é o grande adversário do Bolsonaro? É o sistema. Não há candidato que faça a frente ao presidente Bolsonaro. Então, eles farão de tudo para que o presidente cometa algum desvize e eles possam justificar as suas narrativas. O presidente está agindo de forma correta, eu repito. Ele está sendo muito sábio. Ele está indo no problema. E qual é o problema? A questão da eleição. Sistema eleitoral. Já colocou contra a parede o TSE, já usou as Forças Armadas, a convite do próprio TSE para fazer o trabalho sério, correto, de auditoria do sistema. Já apontou os problemas. Já está trazendo uma auditoria externa para poder apontar problemas e não ficar tudo em cima das Forças Armadas. O presidente está fazendo tudo correto. Eles sabem disso. E eles querem usar as situações que aí estão para desgastar o nosso apoio ao presidente da República. Tomara que com essa nova advogada, uma mudança de postura que o próprio Daniel já teve. Nas manifestações, o Daniel teve uma postura completamente diferente. Ele não atacou o Supremo. Ele falou de liberdade. Ele lembrou de outras pessoas que estão presas por conta do crime de opinião. Ele defendeu aquilo que o presidente Bolsonaro vem defendendo, que é a nossa liberdade. Mas ele não atacou o Supremo. Ele não fez um escárnio do Supremo. Ele não xingou os ministros do Supremo. Nada disso. Uma postura diferente. A nova advogada, inclusive, pediu uma reunião presencial com o ministro Moraes. Vamos ver se disso sai uma solução para esse embrólio. Qual é o nosso objetivo? Eu repito. Colocar o presidente lá. Colocar o Daniel Silveira elegível. Tirar a tornozeleira do Daniel Silveira. Tirar as pessoas que estão presas por crime de opinião da prisão, das suas tornozeleiras, das suas prisões domiciliares. A gente quer que tudo volte ao normal. Nós não queremos o caos. A quem interessa o caos? A quem interessa a confusão no Brasil? Eles fizeram confusão na Argentina? O peronismo ganhou. Eles fizeram confusão no Chile? O Boric ganhou. Eles fizeram confusão no Peru? O candidato da esquerda ganhou. A quem interessa a confusão? Não é a nós. Eu sempre gosto de fazer paralelo com jogo de futebol. A gente está disputando. A gente está se classificando para uma próxima vaga da Libertadores, jogando lá na Argentina, 35 minutos de segundo tempo. O outro time está dando pancada na gente o tempo inteiro. A gente vai cair na pilha? A gente vai em cima do juiz reclamar? O juiz exigir cartão? A gente vai brigar com aquele que estão batendo? A classificação está vindo para a gente. Vamos ter calma. A gente vai chegar lá. A gente precisa confiar no presidente da República. Eu sempre fui muito crítico, inclusive, aos generais. Sempre falei que os generais tinham uma distância muito grande do desejo popular. Mas o tempo mostra agora que os generais também estão entendendo tudo o que está acontecendo no Brasil. O dia 19 de abril, o dia do Exército, foi uma prova, na minha opinião, inequívoca de que os generais estão ao lado do presidente Bolsonaro. As Forças Armadas finalmente entenderam tudo o que está acontecendo aqui. Então vamos ter calma. Não vamos nos assustar. Não vamos ficar desesperados. E não vamos cair na pilha daqueles que querem a confusão. Tem muita gente infiltrada botando na cabeça da gente que nós precisamos da confusão. Nós precisamos da solução, não da confusão. Não importa a forma que a solução vier. O que importa é que a solução venha. É isso que a gente precisa. Nós não precisamos sair gritando que nós somos vencedores. Nós precisamos apenas ser vencedores. Música 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 Legenda Adriana Zanotto